O incêndio deflagrou no final da tarde desta quinta-feira no bairro Social dos Areios. O fogo terá tido início nas garagens do Bloco 16, obrigando a evacuação do prédio devido ao perigo de arrebentamento de algumas botijas de gás. Nós fomos inicialmente alertados para incêndio no edifício. Não havia ainda confirmação que seria na cava ou garagem como foi. Avançaram meios para cá de salvação pública de Chaves e Flavienços. Dois veículos de combate de cada corporação. E depois então é que se descobriu também com o apoio dos locais que seria na parte da garagem que estaria a arder. Foi de imediato feito o combate com água, retiradas algumas garrafas de gás que estavam em perigo. Uma inclusiva deitava gás, foi posta em isolada. Sei que houve duas pessoas que foram retiradas e tiveram o apoio da VEMER, Sport Passos de Vida e VEMER mesmo, foram já evacuadas, mas penso que foram feridos ligeiros, nada de grave. Apesar de as chamas não terem alastrado para o resto do prédio, os moradores do Bloco de 16 foram aconselhados pelas autoridades a não passar a noite nas suas casas devido ao fumo e ao cheiro a gás. Esta noite não vai poder cá passar? É sim, em princípio não, porque diz que está tudo cheio de fumo e devem estar os cheiros e temos que nos enrascar para o outro lado, onde falamos que o senhor Silvio diz que qualquer coisa que ele arranjava, vamos ver. Como é que se soube do incêndio aqui no prédio? Eu estava a trabalhar e foi uma vizinha minha que me ligou a dizer que as garagens estavam a arder e viemos logo. A aflição foi tanta que viemos logo, não é? E é uma aflição muito grande. E têm onde ficar esta noite? Tenho, tenho. Tenho a casa da minha mãe, graças a Deus, e vamos para lá. No local estiveram as duas corporações de bombeiros de Chaves, num total de 20 operacionais, a VEMER e a PSP. Obrigado.